A fonte tá marcando, sem eu ligar nada, tá marcando 60 mA, tá? Aqui ó, quando eu pressiono o botão, ela liga normalmente, fez um barulho e desligou. O barulho foi do HD que fez aqui agora. E agora ele fica ali 300 e poucos mA e agora volta de novo a 60 mA. E se o U19 tiver realmente com defeito, pessoal, ele já vai ter que tá esquentando agora, só de eu plugar essa fonte, ok? Deixa eu ver aqui, tá queimando. O U19 está queimando. Então aqui realmente o defeito é no U19, tá? Então é um defeito na placa mãe. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é retirar ele. Prontinho. Legal. Segunda coisa que a gente vai fazer. A gente vai limpar bem o local, mas é muito bem mesmo. Tá? Vamos limpar bem aqui, ó. Tirar o máximo de fluxo, tá? Porque desta vez... Eu vou fazer os jumpers, ao invés de fazer nos capacitores, vou fazer nos pés, tá? Então vamos lá, hein? Ó, eu deveria passar um fluxo ali pra me tirar essa solda. Essa solda que ficou aqui, ó, ela não está certa, tá? Mas eu vou tentar aqui sem o fluxo retirar essa solda. Basicamente o que eu preciso aqui, ele não vai sair. Sem a solda parece que ele não vai querer sair não. Vou ter que passar o fluxo. Sem a solda não, sem o fluxo, tá? Então deixa eu tirar aqui primeiro. Agora com o fluxo, as coisas ficam mais fáceis. Pelo menos é pra ficar, né? Ó, tirou. E agora o que eu quero aqui é só esses dois, ó. Já foi um e o outro aqui também, ó. Quase. Já foi também. Esse aqui eu não sei se ficou bom, mas eu acho que tá bom. Se tiver soldado, tá ótimo. Pressionei o botão. Ele ligou. Ele tá sem a bateria semós. Deu um consumo baixo, viu? Ah, agora subiu. Ok. Ó, deu lá positivo na tela. E deu certo. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti